Na manhã desta terça-feira, o programa Encontro com Patrícia Poeta não foi exibido excepcionalmente para parte do estado de São Paulo. Isso porque a Globo resolveu priorizar a cobertura jornalística dos estragos da chuva no litoral. Após o fim do Bom Dia Brasil, a apresentadora apareceu rapidamente e deu o recado ao telespectador. Segundo Patrícia, o encontro não seria transmitido para São Paulo, o litoral norte e o Vale do Paraíba, para que essas regiões pudessem acompanhar a cobertura completa sobre a tragédia das chuvas. Fica aqui a nossa solidariedade e a nossa torcida para que a vida possa ser retomada o mais rapidamente possível, disse Patrícia. Logo em seguida, Sabrina Simonato assumiu a programação em uma edição especial do Bom Dia São Paulo. Na segunda, dia 20, a emissora optou também por não exibir o mais você com Ana Maria Braga para priorizar a tragédia no litoral paulista. O âncora do Hora 1, Roberto Kowalik, estava de foco e passava o feriado com a família em Juqueí, litoral norte. Ele contou nas redes sociais que ficou ilhado em uma inundação e passou a mostrar os estragos na região. A tempestade atingiu a região desde sexta-feira de 17. Equipes de resgate buscam sobreviventes em várias cidades. Ao menos 49 pessoas seguem desaparecidas e o governo estadual já confirmou 40 mortes. Se inscreva no canal e deixa like para mais atualizações.